Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Pessoal, temos aqui uma questão da Fundação F. Sadu, beleza? Nós temos o cargo para professor de matemática, beleza? Pessoal, a questão diz o seguinte, tomando-se como referência os pontos médios de três arestas convergentes de um cubo, retira-se dele um tetraedro, beleza? A representação está aqui, nesta partezinha. Se o cubo tem dois centímetros de aresta, o sólido resultante, um tetraedro, possui área das faces igual a... Ok. Pessoal, você já compreendeu que ele está pedindo exatamente a área total, né? destas faceszinhas aqui. Percebe o seguinte, nós temos a área deste triangulozinho aqui, ó. Nós temos três faces nesse formatozinho aqui, que esta aqui eu estou achurando, esta aqui da frente, ó, e esta outra aqui. Três faces, porque foi retirado o tetraedro aqui, elas ficaram nesse formato. Beleza? E as outras três faces, elas são normais. Por exemplo, esta face lateral aqui, ó, esta outra face aqui do fundo e a face aqui de baixo, beleza? Então, vamos calcular a área da seguinte maneira. Vou colocar aqui uma figura para melhor ilustrar o que nós iremos fazer. Então, é o seguinte, gente. Eu estou chamando P, M e N de pontos médios. Como a aresta vale 2, então, este ladozinho aqui, né, que é para completar o tetraedro, médio 1, aqui também médio 1 e aqui médio 1. Este pontinho, que é o encontro das arestas, eu estou chamando exatamente de V, de vértice. Beleza? Então, é o seguinte, este ladozinho aqui, P, N, este ladozinho eu estou chamando de L, que é exatamente igual a este e exatamente igual a este, tá bom? Aqui nós temos exatamente estes triângulozinhos aqui, triângulos, retângulos, tá bom? Então, ok. Primeiro, este triângulozinho aqui, que eu representei aqui nesta lateral, P, N, N, um triângulozinho retângulo de catetos 1 e 1, hipotenusa L, beleza? Então, vamos calcular o valorzinho de L. Por Pitágoras, né, você sabe que L ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso implica que L é raiz de 2, beleza? Então, este valorzinho aqui, ele é raiz de 2. Como nós temos os três ladozinhos aqui iguais, então, este camarada é raiz de 2 e este camarada também é raiz de 2. Este triângulozinho aqui, que eu representei aqui, olha só, P, N, ele está exatamente representado aqui nesta lateralzinha, tá bom? Para calcularmos já a área, né, exatamente esta áreazinha aqui que eu estou calculando agora, olha, a área desta facezinha aqui, olha, beleza? É um triângulo equilátero, você sabe, todos os lados iguais e os ângulos também iguais a 60. Para calcular a altura deste triângulo, você encontra L raiz de 3 sobre 2, ou seja, você vai encontrar a raiz de 2, que é o lado, né, já foi encontrado aqui, olha, o Lzinho aqui, que é raiz de 2. Então, você sabe que este camarada é raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2, ou seja, isto é raiz de 6 sobre 2. Para encontrar a área que é o que eu desejo. Pessoal, você pode usar Pitágoras, né, para você encontrar a altura, tranquilamente, e você pode usar a formulazinha de área do triângulo, né, base, que vai ser o lado, vezes a altura sobre 2. Ou você pode recorrer à formulazinha pronta, né, então a área vai ser o lado, que é raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Beleza, corta este expoente com este índice radical, fica 2. Então, 2 por 2 é para simplificar aqui, olha só, simplificando o 2 e o 4 vai ficar raiz de 3 sobre 2. Mais uma vez, raiz quadrada ao quadrado deu 2. Simplificando 2 e 4 por 2 vai ficar 1 meio, logo vai ficar raiz de 3 sobre 2, a área desta facezinha aqui, que é um triângulo que eu chamei de PMN, um triângulo equilátero. Beleza, então aqui nós já temos, vou colocar aqui, ó, a área igual a raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal, perceba o seguinte aqui ainda, olha só, esta facezinha que eu já disse que nós temos 3 faces iguais, você pode fazer o cálculo da área desta face, pelo menos de duas maneiras, tá bom? Pelo menos de duas maneiras, eu vou fazer da seguinte maneira, observe aqui, ó. Como você poderia fazer? Se você dividir aqui, ó, por exemplo, a face, esta face em duas partes, você pega e aqui você tem exatamente uma área 2 vezes 1, tá certo? Porque você vai ter basezinha aqui 1 e altura 2, então você tem aqui uma áreazinha de 2, tudo bem? E aqui você calcula esta outra partezinha aqui, olha só, que é um trapézio de base maior 2, base menor 1 e altura 1 também. E aí você soma esta áreazinha de amarelo com esta áreazinha de azul, tranquilo? Mas eu vou fazer da seguinte maneira, também é bem facilzinho, olha só. A área deste triângulozinho aqui, ó, desse triângulo que eu estou achurando, que é esse mesmo triângulo, a área dele é, vou chamar aqui de A, cateto, né, o meio, né, 1 vezes 1 dá 1 sobre 2, 2. Então, esta área aqui é 1 meio, então eu vou pegar a área todinha, né, vou pegar a área todinha da face, que é um quadrado de lado 2, e vou subtrair esse triângulozinho que tem área 1 meio. Tudo bem, gente? Qualquer coisa você dá pausa aí no vídeo, tá bom? E tente fazer mais tranquilamente. Esta áreazinha aqui, ó, 1 meio, beleza. A área todinha, então eu vou fazer o seguinte. A área de uma face vai ser igual à área do quadrado, que é 4, menos a área do triângulozinho, que é esse aqui. Isso vai dar, ó, 4 vezes 2, 8, menos 1, 7 sobre 2. Beleza, é a área de uma face, só que nós temos três iguais, ó, esta, esta aqui em cima, e esta outra aqui, tudo bem? Então, nós vamos fazer 7 sobre 2 vezes 3. Então, isso aqui vai ter a seguinte área das três faces, vai ser 3 vezes 7 sobre 2, que vai resultar em 21 sobre 2. Tudo isso aqui em centímetros quadrados, beleza? Então, nós já temos o quê? Temos a área desta face, desta outra face e desta face aqui da frente. E essa face aqui de vermelho, que é um triângulozinho equilátero. Então, isso aqui deu 21 sobre 2, a soma dessas três áreas. O que está faltando? Está faltando as outras faces completas, ó. Esta, esta aqui do fundo, né, e esta aqui de baixo. Então, a área, vou colocar assim a área das outras três faces completas, criando aqui uma, um código, né, é um quadradozinho de lado 2, né, isso vai ser 2 ao quadrado, que é 4, logo, 3 faces vai ser 3 vezes 4, que vai ser 12 centímetros quadrados, beleza? Então, agora eu vou somar as três faces que foram modificadas pela retirada do tetraedro, que deu 21 sobre 2, a face desse triângulozinho aqui em vermelho, né, o triângulo equilátero, raio de 3 sobre 2, e as outras três faces completas, né. Então, área total, né, área total, esta, raio de 3 sobre 2, mais as outras áreas da face que foram modificadas, né, 21 sobre 2, sobre 2, mais as outras três áreas completas, que foram exatamente 12, esse camaradazinho aqui. Isso vai dar, ó, denominador comum, 2, 2 vezes 12 aqui, ó, 24, 24, mais 21, mais raio de 3. Então, isso vai nos dar o quê? Perceba o seguinte, pessoal, 24 mais 21 vai dar exatamente 45 mais raio de 3, tudo isso aqui, 2, e isso está no item, no item C, 45 raio de 3 sobre 2. É o nosso gabaritozinho, tá bom, pessoal? Lembrando que aqui, essa área das três faces, né, modificadas, ficou 21 sobre 2. Beleza, então, é isto, pessoal. Bons estudos, boa aprovação. Valeu! E aí, Obrigado.